Bom dia, bom dia, bom dia A meu amigo Carlos Valadares E aqui pra ir E ao amigo Aldo Matos Olha o flagrante aqui, olha pra ir Aqui na estrada de Humildes Olha pra ir Olha o estrago do carro aqui Olha pra ir Olha pra ir Olha pra ir Aqui, olha Rapaz Olha aqui, olha Do carro aqui, olha Brincadeira Onde o carro bateu aqui, olha Eu acho que ele veio de lá pra cá Se perdeu, olha Onde ele bateu aqui, olha Olha pra ir Rapaz Bateu aqui Bateu aqui Olha o motor que caiu Olha lá Onde o motor? Olha pra lá Onde o motor? Foi aqui, olha Onde o motor do carro foi parar, meu irmão? Diz que o corpo dele Tô bom, caiu aí pra dentro O corpo dele? O cara morreu, velho? Olha Olha pra ir Olha pra ir Olha o motor Onde o motor foi parar do carro Meu irmão Rapaz, negócio invocado Olha lá Onde o carro tá lá, tá vendo? Valeu, tamo junto Tchau Tchau